Olá, nós estamos começando mais um Fizesp Talks, o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, hoje recebendo um irmão aqui, o Flávio Hasek, que é um dos líderes da comunidade Bahá'í no Brasil. Flávio, super obrigado por estar aqui com a gente. Para o pessoal que ainda não conhece um pouco, o que é a fé Bahá'í? Quem são os Bahá'ís? A fé Bahá'í é uma religião, é uma religião independente, é uma religião mundial, é uma religião que tem mais ou menos 7 milhões de seguidores ao redor do mundo, ela nasceu no século 19, na antiga Pérsia, atual Irã, ela teve dois fundadores, um deles chamava Bahá'í e o outro Bahá'u lá, Bahá'í em árabe quer dizer a porta e Bahá'u lá quer dizer a glória do pai, glória de Deus. Bahá'u lá trouxe uma mensagem única e muito interessante, ele explica que todos os profetas provém do mesmo Deus, as pessoas aceitam isso para as religiões abrâmicas, se diz o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Jesus e é o mesmo Deus de Maomé. Para os Bahá'ís isso é muito mais amplo, os Bahá'ís acreditam que todas as religiões vêm do mesmo Deus, de que todas as religiões são irmãs entre si e que todos os seres humanos são iguais. Então os Bahá'ís acreditam piamente que o futuro da humanidade é um futuro de unidade, é um futuro de encontro, apesar da polarização que a gente vive hoje, apesar de todos os conflitos que a gente está vendo no mundo hoje. Então os Bahá'ís não têm igreja, eles não têm sacerdotes, como você se referiu de forma simpática, eu sou membro de um conselho administrativo nacional da Fé Bahá'í que a gente chama de Assembleia Nacional dos Bahá'ís do Brasil. Mas assim, como pessoa eu não tenho liderança nenhuma, eu sou... Não é um clérigo. Não sou um clérigo, não tenho um vínculo dessa forma, a gente trabalha, tem as nossas vidas, mas a gente tem uma atuação que é uma atuação mais administrativa, de cuidar dos assuntos administrativos dos Bahá'ís do Brasil. Pelo que eu já convivi com você e li, a Fé Bahá'í é uma fé que prega a paz, é uma religião extremamente pacífica e os templos da Fé Bahá'ís são sempre maravilhosos, com muita natureza, com muitas... Há alguma explicação para essa formatação? Raifa é um exemplo, aqueles jardins maravilhosos aqui em São Paulo também, eles têm um espaço pequeno, mas extremamente agradável. Há alguma relação? Sim, a gente tem uma... Os templos Bahá'ís, eles são construídos como um espaço para acalmar a cabeça, a mente, o coração, a alma. Então, quando uma pessoa começa a se aproximar do templo, a gente tem um processo de transição, que é a transição para sair da cidade e encontrar o espaço do templo. Todos os templos têm nove lados, eles têm nove portas. No templo dos Estados Unidos, que está em Chicago, à beira do lago Michigan, ali num lugar muito bonito, esse é o primeiro templo que foi construído no Ocidente, cada uma das portas tem um símbolo das grandes religiões em cima das portas. Então, você pode entrar pela porta do judaísmo, você pode entrar pela porta do Islã, você pode entrar pela porta do cristianismo e lá dentro não tem púlpito, não tem um espaço que você diria onde o sacerdote vai falar. As pessoas entram para orar e ele é aberto para todo mundo, não se cobra nada para ninguém entrar. E como você falou, tem um jardim grande. Eu morei em Israel, morei em Haifa, estive lá em 2023 de novo e eu morei um ano lá. E eu lembro de pessoas que iam visitar os lugares sagrados Bahá'ís que falavam assim, vocês são adoradores de jardins? Ele falou assim, a gente nunca viu jardins tão grandes e tão bem cuidados. Eu disse assim, não, o jardim ele realmente tem esse papel de fazer a transição da cidade de Haifa, da cidade de Aca, ou cidade de Narraria, onde ficam os lugares sagrados, e a pessoa entra, a partir do momento que a gente entra no jardim, você entra num estado meditativo. Você pode se sentar, ficar do lado de uma fonte, caminhar, e aí você se aproxima daquele lugar sagrado com uma reverência totalmente diferente. Então, por exemplo... Mas há um livro de orações? Sim, sim. Cada um reza o que quiser rezar? Tem um livro de orações, a gente tem orações que a gente faz todos os dias, que são essas orações que a gente chama de orações obrigatórias, que você faz todos os dias. E tudo em persa? Não, tudo na língua local. Na língua local. Na língua local. Os textos Bahá'ís foram traduzidos para centenas de idiomas, a gente não tem nenhum grande idioma no mundo que não tem, eu tenho certeza que não tem. A fé Bahá'í é uma religião que tem, numericamente, de 7 milhões de pessoas para 7, 8 bilhões, é uma fração muito pequena. Mas de acordo com a enciclopédia britânica, era uma das religiões mais espalhadas do mundo. É a segunda religião mais espalhada do mundo. Os Bahá'ís estão desde o Alasca até o sul do Chile. Eles estão desde o norte do Egito até a África do Sul, na Ásia, em todos os países, na Coreia, no Japão, nas Ilhas Sacalinas, no Alasca, em todos os lugares você vai encontrar Bahá'í. São comunidades pequenas, alguns lugares são maiores. Na Índia, o Templo Bahá'í, o Templo do Lótus, é o prédio mais visitado por turistas e por pessoas que estão buscando do país. É mais visitado até que o Taj Mahal. Então, assim, no fim de semana chega a receber 50 mil pessoas por dia. Se você tem uma ideia, é uma peregrinação de pessoas que simplesmente querem entrar naquele espaço, passar dois, três minutos e sair. É o que as pessoas fazem. O Templo do Chile ganhou todos os prêmios de arquitetura no mundo. É um dos templos mais inovadores. Todo mundo que vai para Santiago, é um... Eu até gosto de Big Data, algumas coisas de Big Data. E o Instagram, ele mostra os epicentros de selfies no país. O epicentro de Santiago é o Templo Bahá'í do Chile. Todo mundo sobe lá para ver o pôr do sol, para poder ter cinco, dez minutos, meia hora no templo. E todos os turistas que hoje em dia vão para Santiago, vão para o Templo Bahá'í do Chile. Eu recomendo, qualquer um que puder entrar no Google, teclar lá, Templo Bahá'í de Santiago, você vai ver que é uma... eu acho que é uma peça de arquitetura como eu nunca tinha visto na minha vida. Flávio, você disse no começo que a Fé Bahá'í foi criada, ou surgiu, na Pérsia, hoje Irã. E vocês sempre viveram bem até um determinado momento no Irã. Quando houve esse shift? Assim, viver bem é muito relativo. Você sabe que o Irã é um país chiíta, os vizinhos todos são sunitas. O chiísmo iraniano tomou características com o tempo de um certo radicalismo. Eu digo certo radicalismo porque isso foi aumentando, o ápice disso foi a Revolução de 1979. O Ayatollah Khomeini. Que é a chegada do poder do Ayatollah Khomeini, quando ele sai de Paris, ele sai da França e volta para tomar o lugar do chá da Pérsia, que foge para escapar das manifestações populares. Isso é uma história já muito bem contada. Eu acho que eu imagino que todo mundo já sabe desses detalhes. Mas assim, o Irã sempre teve essa raiz do radicalismo, do chiísmo e da perseguição de minorias lá. Isso aconteceu muito forte em relação a fé Bahá'í no século XIX. Mais de 20 mil Bahá'ís foram executados pelos governos dos chás anteriores da Pérsia, das dinastias anteriores. Mas durante o período do Reza Shah, que era o pai do Reza Parlevi e do Reza Parlevi, a gente teve um hiato de perseguições. A gente teve um período onde as perseguições amainaram. Mas com a subida do governo iraniano, governo do Khomeini, as perseguições voltaram. Então os líderes Bahá'ís foram enforcados, executados, os jovens foram expulsos das universidades, as crianças foram expulsas de escolas, os cemitérios Bahá'ís foram direitos a serem enterrados em cemitérios comuns. Eles são considerados pessoas impuras pelo governo iraniano. E os Bahá'ís acreditam numa coisa que no Irã é complicado, que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A igualdade de direitos entre homens e mulheres permite às mulheres iranianas não usarem o véu se não quiserem. Mas o governo iraniano tem como um dogma essa ideia do véu. E você sabe desse movimento grande das mulheres, da morte da Marça Amini, que era uma curda que resolveu sair um dia de casa e tirar o véu, foi pega pela polícia da Moral, que chama Erchad, que é uma polícia que anda na rua atrás de pegar as pessoas. Eu estava, a gente tem amigos na Califórnia que montaram, tem uma ONG que eu até represento que chama United for Iran, que eles montaram um aplicativo para celular para você escapar do Erchad. Então não é para escapar por uma questão criminosa, é simplesmente para você poder andar pelas ruas sem ser pego pela polícia da Moral. Porque se você é pego no Irã sem o véu, eu vou falar o hijab, as pessoas falam burka, mas no Irã ninguém usa burka. Sem o hijab você pode ser sujeito a 20 chibatadas. Em muitos casos 80 chibatadas se você é reincidente. E as meninas começaram a desafiar. Mostrar o cabelo, né? Mostrar o cabelo. E tem uma cena, isso aqui é um podcast, não sei se a gente vai ver mais de vídeo, as meninas faziam uma coisa que era muito emocionante. Eu acho que você, Ricardo, como a gente como homens, a gente se solidariza muito com essa causa das mulheres iranianas, né? Mas tem uma coisa, elas tiravam o véu, pegavam um pedaço de madeira, um poste, uma coisa de bandeira assim, amarravam o mastrozinho e subiam em cima de um, às vezes de um poste, às vezes de um carro, às vezes de uma estrutura de concreto e estendiam a mão com esse pedaço de madeira, com o véu. E as pessoas na rua aplaudiam, homens, mulheres, crianças. E essa mulher ficava ali, depois chamavam a polícia, ela cobria a cabeça e saía de novo. Esse movimento começou a acontecer que eles chamavam de quartas-feiras brancas, onde as meninas eram instruídas, assim, pela liderança dos movimentos femininos, a dizer, olha, vão para a rua, tirem o seu véu e façam isso de uma forma orgulhosa e mostrem para a população que vocês tiraram o véu. E aí, em cima disso, veio um movimento de repressão muito grande e a Massa Amini foi pega no meio dessa história. A história da Massa Amini gerou uma indignação porque ela foi torturada e morta, ela acabou morrendo por um traumatismo crâniano de tanto apanhar na prisão. E as meninas, elas sofrem violência sexual, então é uma coisa realmente muito, muito triste. Mas, assim, o Irã não é só, o Irã é um país maravilhoso do ponto de vista, ele é conhecido pela poesia, pela música, pela literatura. Nós estamos falando antes de começar, né? O Irã, antes da revolução fundamentalista xiita, era um país, vai, dentro do que existe no Golfo Pérsico, do Oriente Médio, era um país europeu, né? Uma cultura muito forte, um cinema muito forte, a tua área de atuação. Culturalmente era um país muito evoluído. Você estava me dizendo que teus pais estudavam no exterior, quer dizer, que era comum os jovens irem ao exterior estudar em países de língua francesa, etc. E, de repente, se tornou um país hermeticamente fechado, não hermeticamente porque há turismo e tal, é diferente da Coreia do Norte, por exemplo, mas é um país hoje com regras muito pesadas. Só ainda voltando um pouco nisso, até quando 70% da população iraniana é contra o atual regime? Com certeza. Qual é a força que essa população tem? Até quando o exército vai estar ao lado do regime? É que o regime iraniano se transformou num regime que é um regime militarizado. Eles têm as guardas revolucionárias, então não são só os... Como o Maduro está fazendo na Venezuela, por exemplo. Eu acho que lá no Irã é uma teocracia militarizada. Então é uma coisa muito particular. Eu não acho que exista algum país do mundo, eu não consigo lembrar. Eu sempre faço uma coisa assim, qual seria o paralelo que eu poderia utilizar? Mas assim, é diferente, porque é uma teocracia e é extremamente militarizada. E a tendência é que esse processo de militarização sedimente cada vez mais, porque esses 30% que apoiam o regime, eles estão de alguma forma conectados ou por questões financeiras, ou por questões de trabalho ao regime, ou por questões de realmente... Dogmáticas. Dogmáticas, sim, de aceitar que o regime... Mas assim, eu digo, por que 70% da população questiona o regime? Porque essa população é uma população jovem, que tem contato com a internet, e que entende hoje em dia questões de direitos humanos. Quer dizer, as pessoas no Irã, o movimento iraniano dos jovens, tem um lema, que é Zan Zendegi Azadi. Mulher, vida, liberdade. Esse é o grito das pessoas na rua. Não é um grito contra um país. O grito nem é contra o regime. Eles falam, olha, a gente quer liberdade para as mulheres, a gente quer viver uma vida livre, e a gente quer poder escolher o nosso futuro. E eu acho que, assim, nada mais justo. É um desejo por liberdade muito grande. Então, assim, por exemplo, a gente como barrais, a gente não se envolve em política. Então, a leitura que a gente faz da realidade não é uma leitura de dizer, olha, que o regime precisa cair, que essas pessoas... A gente está solidário ao povo iraniano pelo desejo de liberdade. E esse desejo de liberdade se manifesta se você pegar toda a diáspora iraniana, você pega a diáspora iraniana que está nos Estados Unidos. Los Angeles é muito forte. Eles chamam de Terangelis. Dizem que 8% da população... É descendente. É descendente. O iraniano é descendente. Dizem que na Califórnia tem 1,2, 1,3 milhões de iranianos vivendo. Quer dizer, muita gente. Toronto é uma cidade assim também. Você encontra iranianos o tempo todo na rua. E você percebe, essas pessoas, se você conversar com eles, você vai dizer assim, você voltaria a morar no Irã? Nenhum deles quer voltar a morar porque sabe que tem... Apesar do vínculo emocional que o iraniano tem com a sua terra natal. Lógico. Lógico. Mas assim, a gente sente que hoje em dia o governo iraniano, muito por conta das violações de direitos humanos, se transformou num párea no mundo. Assim, as pessoas não entendem isso claramente por questões ideológicas. Mas assim, se você olhar... Eu vou dar um exemplo bem simples para você, Ricardo. Porque eu acho que para quem está nos ouvindo, as pessoas precisam ter números. Assim, você fala, mas essa é a opinião dele? Por exemplo, eu tive membros da minha família que foram mortos no Irã. Aí alguém podia dizer assim, olha, porque os primos dos seus pais foram executados pelo regime? Eu falei assim, olha, a gente não alimenta nem ódio, nem rancor deles. A gente entende que isso aqui é uma circunstância do Irã e essas pessoas deram a vida pelo que eles acreditavam. Mas, por exemplo, se você pegar o número de execuções no Irã, é um número assustador. A média de execuções, estou falando essas que são reportadas no Irã, o Irã é campeão mundial de assassinatos patrocinados pelo Estado. Campeão mundial. O número gira em torno de 800 mortes por ano. Eu perguntaria, Ricardo, você sabe quem é o segundo lugar em número de execuções no mundo? Não. É a Arábia Saudita. 170 pessoas. É uma população semelhante, não? O Irã tem em torno de... Está perto de 90 milhões de habitantes. A Arábia deve ter aqui metade. É, isso. Mas, assim, você olha e você fala assim... É chocante você olhar... O Irã é campeão em números absolutos e em número per capita de execuções. E, cara, como não questionar um regime que, por exemplo, faz execuções sumárias de jovens? Por exemplo, um rapper que fez algumas músicas que foram vistas pelo governo iraniano como... Contra revolucionárias. Foi executado esses dias. Ou a comunidade LGBT. Por exemplo, a comunidade LGBT no Irã é perseguida de uma forma... Brutal. 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 Comunidade Bahá. Comunidade Bahá é perseguida de forma brutal. Então, é assim... A gente olha para o governo iraniano e quando as denúncias são feitas na ONU, nos órgãos internacionais, Human Rights Watch, Anistia Internacional, eles são muito criteriosos. Eu já trabalhei com Anistia, já trabalhei com Human Rights Watch, de forma muito próxima com Human Rights Watch também, com Anistia. E, assim, eles são muito sérios. Muito, muito sérios. E, quando eles fazem essas denúncias, é assim... Muita gente diz, não... Passa pano, diz, não... Mas a gente tem que olhar para isso com uma clareza. A gente tem um país que persegue minorias religiosas, minorias étnicas. Por exemplo, até minorias dentro do Islã. Até sunitas lá dentro. Até sufis. Você sabe, os sufis... A gente, como Bahá'í, tem uma identidade muito grande porque o sufismo é uma religião mística que prega também o amor e a paz. Os sufis são extremamente pacíficos e... Em geral, a gente sempre tem exceções, né? Mas, assim, e os sufis no Irã são perseguidos. E você vê que hoje o Irã atua muito através dos proxys, né? Então, você tem os Houthis, você tem o Hezbollah, você tem o Hamas. Uns até que nem são chiitas, são sunitas. Mas hoje... O Hamas. Exato. Mas hoje atuam em nome do governo, de uma ideologia do Irã. Como você vê grupos de esquerda, por exemplo, no Brasil, levantarem a bandeira desses grupos, e acabam sendo patrocinados pelo Irã, quando tudo isso acontece no país, como você disse? As mulheres não têm liberdade, comunidade LGBT não pode ser quem eles são, outras religiões são dizimadas, e uma esquerda aqui no Brasil levanta a bandeira deles. É um pouco contraproducente, né? Eu acho que, assim, é contraditório, mas eu acredito que não é por má intenção. E o que eu sinto é que falta mesmo informação. A gente tem um amigo, o Jean Wyllys, que levantou alguns pontos interessantes, e eu senti que foi muito bom, ele falou, Bruno Bimbi. Bimbi, isso. Ele levantou alguns pontos interessantes. E, assim, a gente precisa olhar para os números de uma forma bem, assim, racional, né? E olhar para as estatísticas, e olhar para os reportes que são feitos pelas instituições de direitos humanos, e levar isso a sério. Então, eu sinto que, às vezes, falta mais informação. Eu gostaria de poder levar essa informação sobre as violações de direitos humanos e conversar com as pessoas. E eu sinto que existe muita gente bem intencionada dos dois lados. Tanto na esquerda quanto na direita. Eu não acredito que a gente tem gente que olha para isso e diz, olha, realmente o Irã tem problemas sérios de direitos humanos. E esses problemas precisam ser levados em consideração, principalmente nas relações bilaterais. A Constituição brasileira fala, num artigo, que especificamente o Brasil, a política externa brasileira, tem que ter esse elemento da questão de direitos humanos. Então, isso precisa ser... Então, isso é sempre lembrado. Eu sinto que a gente tem um processo ainda grande de levar essas informações para a população. Mas a política brasileira hoje está aliada ao Irã. Tanto que o vice-presidente da República esteve na posse do novo presidente, sentou ao lado de páreas, hoje, da sociedade mundial, alguns terroristas já efetivados, que são mesmo, e o Brasil acabou fechando os olhos para determinadas coisas do Irã. Então, o Irã entrou no Mercosul agora. Então, tem toda essa questão da política brasileira com o Irã que ainda está um pouco desnivelada. Você não acredita? O foco, eu acho que a gente tem que... O foco é falar de direitos humanos. Eu acho que, assim, essa é a postura da comunidade Bahá. A gente não critica nenhum partido, nenhum outro, nenhum governo, nenhum outro. A nossa função não é esse envolvimento... A nossa função é lembrar que os direitos humanos, eles são universais, e eles têm que ser respeitados por todos os países. Então, não é só a questão da perseguição aos barrais nos países islâmicos. Não é só a questão da perseguição às mulheres que estão buscando liberdade. É um pacote como um todo, né? Então, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente for coerente em relação a essas questões de direitos humanos, e serve para todos os lados, eu acho que isso é importante. Eu acho que esse que é o foco. Eu gosto muito de... Porque essas questões mais de política, política partidária, eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar. O que eu estudei, as coisas que eu acho que eu posso trazer de mais interessante e novo, e eu sempre falo isso quando eu estou dando uma entrevista para algum... Eu faço colaboração com o Globo News e com outros canais, é de falar de um outro lado que ninguém conhece, que é uma coisa que eu estava comentando com você em off aqui, que tem a ver, por exemplo... Hoje em dia as pessoas olham para Israel e Irã e acham que são inimigos. Não, esse aqui... Eu já escutei pessoas falando inimigos milenares. Eu falei... Sério mesmo? Irã e Israel, ou Irã e o povo judeu, sempre foram irmãos. Dentro, ali lá atrás, o cilindro de Ciro já falava sobre a libertação dos judeus e já falava sobre a ideia de que todas essas religiões deveriam viver de uma forma harmônica dentro da Pérsia. A gente tem a história de Stere e Mordecai, a gente tem que gerou um dos feriados mais importantes... Purim. Do Purim, isso. E o que que eu... Eu gosto de usar um exemplo, que eu usei até no ar, eu acho que algumas pessoas ouviram isso, de uma história que eu gosto de contar, e eu quero que vocês que estão em casa, se vocês quiserem fazer uma pesquisa no Google, dá uma pesquisada e vê. Sabe, existia um momento em Israel e no Irã em que o presidente de Israel e o presidente do Irã tinham alguma coisa de muito interessante em comum. Isso veio à superfície, na morte do Papa João Paulo II, quando, do enterro dele, chefes de Estado do mundo inteiro foram convidados. Irã e Israel começam com o I, estava todo mundo sentado, de acordo com a ordem alfabética. Na cadeira que representava Israel, estava um senhor chamado Musó Asob. Musó quer dizer Moisés, Asob quer dizer açougueiro, ele é filho de açougueiros. Em Israel, o nome dele virou Moshe Katsav. Moshe Katsav, presidente de Israel. Do outro lado, estava um cara que chamava Muhammad Khotami, que a gente chama de Muhammad Khatami. Ele era o presidente de Israel nessa época. Do Irã. Do Irã na época, presidente do Irã. Eles têm dois anos de diferença, os dois. O engraçado é que Moshe Katsav nasceu em Yazd, que é o mesmo lugar onde nasceu Khatami. Eles têm dois anos de diferença e eles nasceram na mesma vizinhança. Falam farsi com o mesmo sotaque. Gostam das mesmas comidas. Conhecem as mesmas músicas. Cresceram na mesma cultura. Mesmo o Katsav sendo judeu e o Khatami um religioso xiita. Quem estava fazendo a transmissão pela CNN nesse dia? Christiane Amanpour, que é iraniana, nascida no Irã. Você imagina, a jornalista da CNN iraniana transmitindo a morte do Papa. De um lado está o presidente iraniano, de outro lado está o presidente de Israel. Israel, os dois nasceram, eram vizinhos que cresceram juntos. O que o Katsav fez? Foi até o Khatami e disse, irmão, como que você... Eu conto essa história porque se existisse uma guerra naquela época entre Israel e Irã, seria a primeira vez na história em que uma pessoa de um país atacaria militarmente... O seu país de origem. O seu país de origem. Não faz o menor sentido. Você concorda comigo? Todo esse conflito não faz o menor sentido. E aí eu vou te contar um pouco. E houve resposta quando ele foi cumprimentar o Khatami? Procurem a foto no Google. O Khatami está sorrindo. No Irã ele negou tudo. Mas você sabe que você não... Lógico. Você vai dizer, não tinha inteligência artificial para inventar. Os dois dando a mão. Os dois estavam lá conversando. Em Farsi. Com o sotaque... O Yazdi tem um sotaque... Pelo amor de Deus, eu vou falar isso, o pessoal fica... Mas é uma coisa meio caipira. Eles falam de um jeito que a gente dá risada. É o interior, né? É. Não, não. Tem vários interiores no Irã. Tem uns sete, oito sotaques... Mas assim, o sotaque deles é um sotaque muito engraçado. A gente... Eles falam cantadinho. Então, por isso que é um pouco diferente. Então, você vê o Khatami falando, o Khatami falando, você percebe essa influência desse sotaque. Por que eu estou levando para esse lado? Hoje em dia, os grandes conflitos no mundo são conflitos fraticidas. Rússia e Ucrânia são irmãos. Taiwan e China são irmãos univitelinos. São gêmeos univitelinos. Índia e Paquistão eram um país até 70 anos atrás, 80 anos atrás. Coreia do Norte e Coreia do Sul são irmãos. Você percebe? Quando você olha esses grandes conflitos que poderiam levar a uma a uma hecatombe assim, que poderia assim, acabar com o planeta ou a gente acredita que isso não vai acontecer, mas basicamente são brigas entre irmãos. E os semitas são irmãos. Com certeza. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando você anda em Jerusalém, a distância entre o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, a mesquita de Alaxa, que é o lugar onde Abraão levou o filho para ser sacrificado, que é onde está aquela pedra. Sim. E o muro das lamentações dá quantos metros? Ah, é tudo no mesmo lugar. É 300 metros. 300 metros para cá, é um triângulo. será que as pessoas não se dão conta, e eu acho que essa é uma das grandes perguntas que os barrais fazem, que essas religiões são todas irmãs? Que nós todos somos realmente irmãos? E que parte dessa luta é pela cegueira e pela incompreensão da nossa irmandade, da ideia de aceitar a existência do outro naquele lugar ou num diferente lugar? A gente sempre fala disso, que o princípio fundamental da Feba Rai, essa é a visão que eu tenho, é o da unidade na diversidade, não é unidade na uniformidade, é a gente se permitir o outro ser de como ele quer ser, acreditar da forma que ele quer acreditar, mas com respeito genuíno, com uma admiração genuína. Mas o mundo por outro lado, em geral, e não é só no Oriente Médio, está se polarizando muito, então você tem, desde um Millet que ganhou eleição na Argentina, Trump e os democratas nos Estados Unidos, Europa com a Le Pen, enfim, há uma fuga do centro dessa questão de harmonização e as pessoas estão pensando em como não conviver com o diferente. Infelizmente, por isso é tão linda a Feba Rai, é tão lindo o que vocês pregam, eu acho que as religiões todas pregam, na essência, todo mundo prega isso, e respeitar as diferenças, qual é a diferença se você reza num livro e eu rezo em outro livro, não tem porque um querer matar o outro por isso, mas infelizmente o mundo retroagiu, regrediu muito, não sei se você sente isso também. Eu sinto, eu sinto que regrediu e assim, eu acho que a ideia, a gente fazia parte do interreligioso aqui em São Paulo, a ideia de você se sentar com pessoas que representam diferentes religiões e você poder ter uma conversa civilizada e poder construir uma pauta em comum e dizer assim, quais são os pontos em comum que a gente pode trabalhar? Eu entendo que você vai ter compreensões diferentes de algumas coisas, ah, um tira o sábado, o outro tira o domingo, um come isso, o outro não come aquilo, ah, eu não bebo álcool, o outro, sabe, a questão não é essa, a questão é assim, a gente vive num mundo multicultural. O que aconteceu nos últimos 150 anos foi a maior transformação da história da humanidade até hoje. A gente saiu de uma situação onde a maior parte da população vivia no campo e agora elas vivem nas cidades. A gente saiu de uma situação onde as pessoas que eram muçulmanas todas viviam num canto do mundo, os, como é que chama, os cristãos viviam num outro canto do mundo e os hindus moravam no outro, os budistas, e hoje em dia as pessoas vivem em todos os lugares. No mesmo lugar. E assim, então as grandes cidades do mundo são centros policulturais onde você encontra gente do mundo inteiro, gente que acredita, e nós, Bahá'is, acreditamos que a gente precisa construir espaços onde as pessoas possam se encontrar. O Templo Bahá'i é assim. É um espaço onde não tem proselitismo, não tem a tentativa da conversão do outro, mas é um espaço onde judeus, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, podem sim se encontrar e orar juntos. Orar. Orar em silêncio juntos. E eu acho que essa que é a... A gente precisa construir espaços de encontro. Você falou que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais indo pra sua bolha, a gente tem que reverter esse processo. Concordo. Agora a ideia, como você faz pra reverter esse processo? Você precisa encontrar lugares, você construir lugares pra fazer isso. E eu acho que isso pode vir de uma política pública, mas isso pode sim vir como um movimento da população, das ONGs, dos grupos de direitos humanos, de dizer sim, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. Eu concordo que é muito difícil hoje. As redes sociais tendem a polarizar. Lógico. A extremar as pessoas. Isso. A extremar. E assim, vendo um pouco no nosso quintal aqui, pós 7 de outubro, aumentou demais o discurso de ódio nos dois lados. Não estou justificando A ou B, mas obviamente o que aconteceu no 7 de outubro, que é uma coisa dantesca, o maior atentado terrorista que já tivemos proporcionalmente, trouxe, ou houve uma quebra de algum tipo de relação. porque essa turma que morava no sul de Israel eram pacifistas que cuidavam do pessoal de Gaza, que traziam o pessoal de Gaza para dentro de Israel, para atendimento médico, lutavam pela causa. E essas pessoas foram eliminadas. Então, hoje a gente sente que há uma, talvez uma ruptura maior que vai demorar para ser recosturada. Então, pessoas como você, como os nossos irmãos Barraes vão ter um papel fundamental neste processo de recosturar a sociedade, essa fratura que houve na sociedade como um todo. Você colocou isso de uma forma muito bonita. Eu te agradeço por falar isso. E é o que a gente quer fazer. Eu sempre lembro das pessoas que me inspiravam. Uma das coisas que mais me inspirou na minha vida foi quando o Mandela foi solto da prisão. Você imagina um homem que fica lá 26 anos preso de uma forma de uso. Sabe que o nosso amigo Jaime Spitskowski estava esse dia lá para cobrir pela Folha de São Paulo, e estava um pouco mais distante de onde estava a população e a sorte do jornalista o carro do Mandela parou na frente dele. Porque parou para não sei o que que já tinha... O Jaime é abençoado. Competente. O Jaime é um cara incrível. É um amigo. A gente podia fazer uma conversa com ele. Podemos. A gente combinar de ter uma conversa com ele. O Jaime é um cara... Mas, assim, quando o Mandela foi solto, você podia imaginar uma população que tinha sido oprimida daquele jeito e que, de repente, ele poderia ter conclamado à população a vingança. E o que ele fez? O que ele e o Desmond Tutu fizeram? recosturaram a sociedade sul-africana. Exatamente. Quer dizer, que exemplo lindo. Que carta maravilhosa ele escreveu para o mundo naquele dia que ele saiu da prisão. Eu recomendo qualquer um dar uma busca e encontrar essa carta e ler e não perder a esperança. Eu vou te falar. Judeus e árabes vão viver como irmãos no futuro. Alemães e franceses lutavam entre si e se matavam como inimigos eternos. Ingleses e franceses. Ingleses e franceses. A gente sabe dos conflitos pelos quais a Europa passou. Ainda passa, né? Veja se, hoje em dia, alguém considera a possibilidade de alguma guerra entre alguns dos países da União Europeia. Alemanha e Israel. Que é mais do que isso. 70 anos atrás aconteceu o Holocausto. Vê o Japão depois da guerra. O Japão. Até o Gilberto Gil escreveu uma música falando do Japão depois da bomba. Quer dizer, quando você pensa, pode parecer uma ilusão, mas não é. E eu digo para vocês, judeus e árabes vão sentar uma mesma mesa, vão comer juntos novamente. eu sou filho de pai de origem judaica e mãe de origem xiita. Minha mãe era muçulmana xiita e meu pai era barrai de origem judaica. Eles se casaram, se mudaram para o Brasil, eu sou barrai. Quando eu falava isso para as pessoas, as pessoas falavam assim, não, mas isso não combina. O que quer dizer combina? Não combina a partir do dicionário de quem? A partir do livro de quem? A partir do meu livro combina. Lógico, tanto certo aqui. Exatamente. E a gente está lutando pela paz. Então, eu sinto que, e assim, você pode ver, a gente está aqui conversando como amigos e as pessoas estão ouvindo a conversa. Então, isso aqui é uma conversa... É um bate-papo. É um bate-papo. Se você olhar para isso, eu imagino que 90% das pessoas que estão aqui concordam com o que a gente está dizendo, mas eles vão dizer assim, mas como? Como que isso vai se resolver? E aí, isso seria para uns dois, três outros podcasts para a gente conversar, mas existem caminhos de reconstrução. E sempre aquela questão, o outro não quer. E o outro fala, o outro não quer. Isso. Então, quer dizer, você tem que pensar em você, eu quero, legal, vamos lutar para que aconteça. Exato. Então, eu acho que é isso, esse é o foco. Então, eu sinto que existem dos dois lados pessoas dignas que querem a paz e que querem dar, eu postei um vídeo do Kululam no meu Facebook, eu baixei o vídeo, eu gostava tanto daquela música, a música chama One Day, você deve conhecer. Sim, sim. que é do Maticiasso. Maticial. Isso. Que já foi um ortodoxo, hoje já não é. É. Eu estive com ele em Washington agora, num show dele. Cara, o cara é incrível. E o Kululam, adivinhem que cidade de Israel eles escolheram Raifa. Para juntar árabes. É lógico. E eles fizeram metade da música em árabe, metade em hebraico. Não tem como não se emocionar daquelas pessoas cantando juntas e falando que um dia eles iam alcançar a paz. Eu lembro a primeira vez que eu vi aquilo eu fiquei muito emocionado. E eu pensei assim, cara, por que não? Por que não? De novo, pode demorar talvez algumas décadas, pode demorar um tempo, mas assim, a mensagem é uma mensagem de esperança. A gente sabe que o que está acontecendo agora não é a raiz do coração dessas pessoas que estão ali. A gente não está aqui para, como você falou, do 7 de outubro ou do que está acontecendo. Ninguém aqui quer ver crianças sendo mortas e sofrendo e inocentes, famílias inocentes, como você falou, que ajudam os outros reféns. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Eu nunca vi o resultado bom a partir da... É Hollywood, é o cinema, são alguns contadores de histórias que romantizam a guerra. A guerra não é boa. Não. E com essa mensagem de paz, nós estamos chegando no nosso final aqui, mas eu prometo a você que nos escutou até agora que a gente vai trazer o Flávio de novo, até a sugestão dele, de repente com o Jaime, para a gente bater um papo com o Hussein Kalut, que é outra cabeça pensante, maravilhosa, tive com ele recentemente. Flávio, muito obrigado por essa mensagem de esperança, por essa mensagem de paz, que eu acho que é o que todo mundo quer. Nós estamos no século 21 com inteligência artificial, com tanta coisa moderna, mas ainda tão primitivos nos nossos sentimentos. Obrigado por essa oportunidade de pensar e acreditar na paz. A gente está juntos. Estamos juntos. Esse é o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Fizesp Talks. Se você já curtiu a nossa página, legal. Se não curtiu, curte. Apoie o sininho lá para que você seja avisado dos próximos podcasts. Até mais.